Olá pessoal, afinal, o que é a GKS? Qual a nossa preocupação? E mais importante, qual é a nossa missão? No final dessa série, você terá entendido todas essas perguntas, mas antes de dar início, vamos começar analisando o conceito mais básico e fundamental da GKS. O que é a comunicação? O que é comunicação? Nós usamos todos os dias, mas podemos especificar e definir o que é isso? Nós definimos a comunicação como transmissão, interpretação e troca de informação. E se há troca de informação, é porque existe mais de uma parte envolvida? Geralmente, essas partes são dois seres humanos e o exemplo típico é uma conversa pessoalmente e olho no olho. Agora, você consegue imaginar como era essa conversa na época do homem das cavernas, quando sentavam ao lado da fogueira para contar o dia de caça? O que acontece é que mesmo antes de desenvolver a capacidade de se comunicar verbalmente, nossos ancestrais já desenhavam nas paredes das cavernas para contar suas histórias. E isso significa que desde o início nós nos comunicamos verbalmente e não verbalmente. Mas hoje, como vivemos no século XXI, assim como as empresas e as máquinas estão conectadas globalmente, temos mais a dizer sobre comunicação. Lembra da nossa definição de comunicação? Baseada em transmissão, interpretação e troca de informação? Então, isso significa que a nossa interação com os computadores também é um tipo de comunicação. Claro, podemos dizer que essa comunicação talvez não seja tão cheia de vida. Vamos dizer assim. Cânica, entretanto, é bem parecida. Você clica em um botão, o computador interpreta e te retorna um resultado? E aí, o que você acha sobre a nossa definição? Qual será o próximo grande passo na comunicação? Fiquem ligados e assistam os nossos próximos episódios.